Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos favoritos do mês de março de 2015. Gente, março foi um mês tão corrido. Sabe aquele mês que você não tem tempo de testar nada novo? Assim, eu testei algumas coisas pro blog, mas não foi o mês que eu tive tempo de testar, de passar vários produtos. Foi o mês da correria. Sabe assim, eu me maquiava pegando aquilo que tava na penteadeira. Aí eu não dava tempo de procurar onde tava a sombra tal. Ah, é aquela sombra que eu gosto, aquele batom que eu gosto. Não, eu sempre peguei o que tava à frente. E a sorte é que eu tenho produtos bons, que sempre me ajudam nessas horas, né? Produtos bons e práticos. E até uma dica pra vocês que vão passar por algum momento de correria, de mudança, que não dá tempo de ter tudo em mãos. E aí você pode escolher produtos práticos e se resolver com eles durante o mês. Assim foi com a minha maquiagem de março. Eu repeti muito a mesma maquiagem. Sabe aquela maquiagem assim, que era a do dia, aí no dia seguinte eu fazia a mesma. E dava certo. É uma maquiagem que era rápida, prática e ficava bonito. Meu cabelo também, eu não tive tempo de fazer muita coisa, de hidratar, de fazer umectação, de cuidar muito nesse mês. E aí eu usei produto de tratamento instantâneo. Sabe aqueles creminhos que você deixa no banheiro agir por 3 minutos e aí faz um milagre? Você já sai do banho com o cabelo parecendo que deixou uma hora de banho de creme, né? E aí foram esses produtos que me ajudaram, por ser bem prático e bons. Bons produtos que dão bons resultados. Eu vou começar falando com vocês do batom. O batom que eu mais usei no mês de março é esse batom que eu tô usando agora. Ele é um batom muito lindo, gente. E baratíssimo. Eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. É o batom da Pierre Pardon. Eu conheci essa marca na farmácia. Acho que tem uns dois anos já aqui. Sabe quando você tá na farmácia, assim? Antes de ir pro caixa, você passa pra olhar a maquiagem. E aí eu vi, achei uma cor linda. O primeiro batom dessa marca que eu comprei nem foi esse aqui. Esse aqui é o número 40, que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro batom foi um outro que eu usei tanto também. Um batom, uma cor muito linda. E aí, esse mês, no início do mês, eu tava na farmácia e achei esse 40. Ele é muito bonito. É aquela cor, assim, que é a cor que eu mais gosto. É uma cor meio de ameixa, rosado. Ele é muito bonito. Não sei se vai dar pra vocês verem direito a cor. Deixa eu focar um pouquinho. E sabe quanto custa um batom bonito desse? E bom, assim. É claro, ele não vai durar horas nos lábios, né? Mas, assim, ele tem uma duração até ok. 5,90. Gente, um batom bonito desse, por 6 reais, praticamente 6 reais, é muito legal. Eu indico, quando vocês forem na farmácia, procurar por essa marca. Chama Pierre Pardon. É uma marca baratinha. Ela tem um monte de coisa. Tem base, mas eu nunca experimentei. Eu sempre gosto de comprar os batons, que são bem legais. E o meu favorito de março, é o batom que eu mais usei no mês de março. É esse número 40, da Pierre Pardon. É um batom show. Vale a pena ter. Outro produto que eu usei muito no mês de março, eu comprei no início do mês, pra testar. Pra fazer um post pro blog. E eu quis testar. É um corretivo. Corretivo eu gosto de testar por mais tempo antes de escrever um post. Porque você tem que observar alguns fatores. Duração. Se acumula, se não acumula. Se tem... Se deixa a pele oleosa. Se sai fácil. E aí eu testei esse durante um mês. Agora eu vou até escrever o post, depois de um mês testando. Mas assim, eu amei. É um corretivo, assim, que eu indico pra... Pra todo tipo de pele. E ele é um corretivo que tem uma textura muito boa. É esse aqui, da Elk. É um corretivo 8 em 1. Eu vou fazer um post sobre ele no blog. Explicando direitinho. Falando as características dele. Por que que é 8 em 1, né? Por que que tem 8 características em um só produto. Ele é muito bom. Já adianto pra vocês que é um produto que tem uma cobertura muito boa. Pra mim o mais importante em corretivo é ter cobertura, né? Porque você quer um corretivo pra cobrir, pra disfarçar. Olheira, mancha. E esse aqui tem uma cobertura muito boa. E ele tem uma textura ótima. Ele é bem grossinho. E aí é fácil de espalhar. Você dá algumas batidinhas. E ele cobre bem. A marca é a Elk. Eu vou deixar o... Eu vou fazer o post pro blog. Eu vou deixar pra vocês o link aqui. Pra vocês poderem ler o post e saber tudo mais. Mas o corretivo que eu mais usei no mês de março foi esse. Eu gosto de usar muitos corretivos. Pra noite eu uso um. Pro dia eu uso outro. E como foi esse mês corrido. E eu tinha que testar esse da Elk. Eu usei ele tanto pra festa, quanto pra ir trabalhar. E ele resolveu muito bem. Né? Imagina um corretivo que consegue te dar uma cobertura pra uma maquiagem de festa. E também ser um corretivo que dá pra você usar no dia a dia, pra trabalhar. Então assim, foi o meu favorito de corretivo do mês de março. E vai ser durante muito tempo do ano. Porque eu quero sempre usar. A minha cor é a cor número 3. Ah, e uma coisa legal da marca. Ela tem uma gama grande de cores. A minha é a 3. Mas tem várias cores, assim. Que vão... Com certeza você vai achar uma cor legal pro seu tom de pele. Outro produto, gente. Que eu usei a May de maquiagem em março. É o blush da linha da Julia Petit pra maqui. Eu... Foi aquela correria o lançamento dos produtos da Julia. Assim, não foi... Já foi mais no meio de março, né? Que... Que a Julia lançou os produtos. Mas assim, desde o dia que o meu chegou, eu não usei outro. Esse blush aqui, gente. Ele é lindo. A embalagem dele tem a assinatura da Julia. Tava de cabeça pra baixo. Aí que agora dá pra vocês verem direito. Eu já fiz post dele no blog. Vou deixar o link também pra vocês. Porque eu tenho... Coloquei foto. Eu consegui comprar só dois produtos da linha da Julia. Que foi esse... Esse blush. E o batom açaí. E foi ótima compra. Porque o batom é lindo. O blush é maravilhoso. Ele é um tom de... Pêssego. É o que eu tô usando hoje. Ele é muito legal. Eu gostei dele na pele morena. E eu vi também foto e vídeo de meninas de pele bem branca que usaram. Também ficou lindo. Então é um blush bem democrático. Que fica bem em todos os tons de pele. A em mim eu tô gostando muito. Ele dá um tom meio assim de pêssego, bronzeado. Ele é maravilhoso. E desde o dia que chegou, eu esqueci dos meus blush. Só uso esse. Aí eu deixo ele na penteadeira. Uso pra trabalhar. Uso pra sair. Eu fui em festa esse mês. Usei ele pra maquiagem de festa. Uso todo dia pra trabalhar. Ficou o meu queridinho de blush. E a duração dos produtos da MAC são ótimas, né? Esse blush eu passo de manhã. Na hora do almoço. Eu tô com a bochechinha pintada ainda. Ele é bem legal. É só uma dica pra quem tem a pele mais clara. Tem que espalhar bem. E passar pouco produto no pincel. Porque ele é bem pigmentado. Agora, quanto mais morena você for, se joga porque fica lindo. Você pode passar bastante que fica aquela coisa assim, aquele tom meio dourado. Meio... Dá um tom de bronze, de saúde. É muito bacana. Ah, o nome do blush é Linda. Eu só falo que é o blush da Julia Petit, mas ele tem um nome. O nome dele é Linda. Então, o blush linda da Julia foi realmente o melhor blush que eu usei nesse mês de março. E aí, como eu falei com vocês da correria, de maquiar correndo, eu escolhi uma paleta de sombra. Porque na paleta você acha todas as cores pra fazer côncavo, pra esfumar, até a cor brilhosa pra dia de festa. E aí eu escolhi minha paleta da Naked 2 pra usar no mês. É uma paleta que eu sempre indico pra quem quer comprar uma... pra quem quer investir, né? Porque as paletas da Urban Decay tem um preço mais alto, mas é um investimento. Porque uma Naked 2, por exemplo, você encontra cores pra maquiagem de festa, pra maquiagem do dia a dia. Ela é bem versátil. A minha já tá até velhinha, assim, soltando a... Soltando as sombras, assim, do estojo, mas foi a que eu mais usei. A maquiagem que eu fazia esse mês era básica, assim, ó. Eu passava a cor Snack Bite no côncavo e vinha com a cor Suspect aqui, ó. Era só isso. Esfumava com um pincel gordinho e ficava ótimo, né? É uma paleta que é boa pra isso. Você consegue, com duas cores dela, você faz uma maquiagem que parece que você fez, assim, um maquiador que te maquiou. O olho fica lindo. São cores que conversam bem entre si. Você consegue aqui, olha, por exemplo, numa maquiagem de festa, eu usei esse dourado aqui. É um dourado divo, muito lindo, assim. Eu usei na festa esse dourado com um pouquinho de preto, que também tem na mesma paleta. Tá vendo? Olha, você faz uma maquiagem dourado com preto. Faz aqui com um marrom mais escuro. Tem sombra pra iluminar. Tem essa aqui, olha, que é uma bem brilhosa. Mas fica linda. Então, assim, é uma paleta muito básica. E foi a paleta que ficou na minha penteadeira pra eu fazer maquiagem pra trabalhar e pra ir pra festa. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que achar aqui. E deu muito certo, assim. As maquiagens ficaram ótimas e foi tudo de uma paleta só. Então, eu sempre indico, quem quer uma paleta completa, comprar a Naked 2. Mas, pra tirar a maquiagem da pele, também nessa correria, eu fiz uma compra que eu achei muito legal. Que foram esses lencinhos. Olha, lencinho demaquilante da Neutrodina. Eles falam, na propaganda fala que você retira a maquiagem com um único lencinho. Aí eu pensei, nossa, será que dá com um lencinho só? Gente, mas dá. É um lencinho, ele é bem, é, um cheirinho delicioso. Parece, os produtos da Neutrodina tem sempre cheirinho gostoso. E ele é suave, sabe? Eu usei, eu consegui tirar máscara pra cílios com ele e não irritou meu olho. E eu uso lente de contato. Então, assim, não é qualquer produto que eu posso passar que não vai irritar meu olho. E ele retirou, não irritou. E com um lencinho você consegue, sim, tirar a maquiagem. Só que eu sou estranha. Tipo assim, eu fico assim, será que tirou? Será que não tirou? Eu vou testar com mais um. Aí eu pego mais um e o lencinho sai limpo. Porque já tinha tirado com o primeiro, né? Mas, né, não aguentou, pegou mais um só pra testar. Fica naquela desconfiança, que o produto deu certo, não deu certo. Mas se você for uma pessoa normal, use um lencinho só que vai dar certo, tá? Não faz igual eu que fico usando dois, por garantia, não. Ele é muito bom. Então, o preço bacana é essa embalagem com R$25, eu comprei por R$18,90. Com R$25 lencinhos. E tem uma embalagem menor com sete lencinhos, que é menos que R$8. E é bom pra levar na bolsa pra viagem, né? Não dá pra você viajar, tem vez, pegar um voo e levar um demaquilante líquido, levar algodão. E um lencinho desse, ó, quebra o galho. Eu gostei muito. Aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um produto de tratamento que eu usei na minha pele. Eu falei aqui desde o meu primeiro vídeo, a minha luta contra as espinhas, né? Minha pele, ela é oleosa, com tendência à acne. E esse ano eu tive tanta espinha, que eu não sei por que aconteceu tanta espinha. Só que a minha pele melhorou muito. E uma das causas dessa melhora é esse produto aqui. Da SkinCeuticals, ou SkinCeuricals. É um blemiche, mas ex de defência. Ele parece um remedinho mesmo, olha. Tem até que contar gota. É um produto, olha só. Olha, não parece um remédio? Ele é um tratamento potente, antidade, pra pele oleosa. Porque quem tem pele oleosa, sempre fica cismado de usar produto antidade. Porque geralmente os cremes antidade, eles deixam a pele bem gordurosa, brilhando. E esse aqui não, ele é um antidade próprio pra pele oleosa. Ele, na verdade, é um líquido. Você coloca cinco gotas, puxa e conta gotas, né? Cinco gotas são suficientes. Você coloca uma gota na testa, outra na bochecha, aí na bochecha, aqui no nariz. E espalha com os dedos. Gente, fez muita diferença. As minhas espinhas secaram. E quando começa a aparecer a espinha, ela não inflama igual inflamava mais. É um tratamento, né? Eu tô usando, tem um mês. Só que eu tô vendo um resultado muito bom. E resultado ótimo também, em relação à linha de expressão. Eu tenho muita linha de expressão aqui na testa. E a parte dele de Age Defense é maravilhosa. Porque eu senti que atenuou bem as linhas de expressão. Então, se você procura um produto pra tratar suas espinhas. E pra cuidar da pele, anti-envelhecimento, anti-age, eu indico muito esse Blemish mais Age Defense da SkinCeuricals. Ele é muito bom. É um produto que não é barato, mas ele dura muito. Você usa por dia cinco gotinhas. A embalagem vem 30ml. É que eu usei... Acho que eu usei nem... Tá aqui assim, ó. Daqui pra baixo ainda. Então, assim, é muito bom. É um produto caro, mas que vale o investimento. Eu vou deixar um link de onde você pode comprar o produto. É um produto que os dermatologistas sempre indicam. Então, consulte o seu dermatologista pra saber qual que é o melhor pro seu tipo de pele. Pra minha pele, pra tratar as espinhas e pra tratamento anti-idade, tem sido maravilhoso. É um produtinho, assim, que assusta um pouco, porque parece um remédio. Ele... E ele também é muito potente. Sabe aquele produto que... Você sente que tá passando remédio na pele? Não é um creminho só, não, gente. É tipo um remédio mesmo. E ele funciona bem. Tanto que depois que você passa, tem que lavar a mão, porque senão tem um pouco de ácido, né? E aí a mão vai ficando um pouco amarela e descamando. Então, assim, eu passo, porque você pinga a gota, mas espalha com o dedo. E aí eu já corro pra lavar a mão, pra não dar nenhuma reação aqui. Mas é um produto muito potente, muito legal. E eu creio que ele só vai melhorar a minha pele. Porque se nesse primeiro mês já fez esse resultado, a textura da pele também tá muito boa. Eu gostei muito, assim, me surpreendeu. Foi um investimento que eu fiz e minha pele tá respondendo bem o investimento. Gostei muito e indico pra quem quer um bom produto anti-idade pra pele oleosa. Ah, e agora a parte dos cabelos. O que eu mais usei no meu cabelo no mês de março? Eu não tive tempo de dar banho de creme, não tive tempo de fazer hidratação, de fazer uma equitação. E aí o que eu fiz? Eu usei os meus produtos da Alce. Acho que vocês já ouviram falar do creme milagroso 3 minutos da Alce, que é um sucesso, né? Todo mundo gosta, ele é muito rápido, você passa, deixa agir por 3 minutos, enquanto termina de tomar banho. Ela já vai fazendo efeito e deixa o cabelo maravilhoso, bem macio. Eu tenho da Alce a linha Antifreeze. Eu tenho shampoo e condicionador. São esses aqui, ó. Shampoo. E o condicionador. É uma duplinha bacana, gente. Se você tem o shampoo e o condicionador, você lava o cabelo, dá um resultado muito bom. Ah, os produtos da Alce são aqueles produtos que quando você passa, o cabelo já dá aquela derretida, assim. O shampoo, na hora que eu começo a passar, eu já sinto que o cabelo deu uma disciplinada, assim. Isso é muito bom pra cabelo cacheado, porque dá um trabalho pra lavar. E aí o shampoo já dá aquela primeira disciplina. Assim que você passa, na primeira aplicação, já dá uma disciplinada boa. E aí eu usava o shampoo e condicionador. E também, pra completar a hidratação, eu usava a máscara. A Alce tem essa máscara Frizz, também, da mesma linha do shampoo e condicionador. É uma máscara milagrosa, que ela age com 3 minutos. Ela é bem prática. Você passa o shampoo, né? Você lava o cabelo com o shampoo, usa a máscara e vai tomar seu banho. 3 minutos depois, você pode enxaguar que o cabelo tá como se fosse hidratação de salão. É muito bom. Eu até fiz um post no blog pra falar sobre o que que é isso. Por que que a Alce é tão amada, assim, e realmente tem motivo. Porque, é claro, que ela não é um produto que vai tratar o cabelo profundamente, né? De dar um resultado a longo prazo. Mas resolve, gente. Sabe aquele dia, assim, ah, eu tenho que sair à noite, tenho que fazer uma escova no cabelo, tenho que fazer tudo em casa, correndo? Se você lavar com os produtos da Alce, principalmente com a máscara, você vai ter um resultado que vai parecer que você ficou o dia inteiro lá, fazendo hidratação, fazendo não sei o que no salão. E o cabelo fica realmente bom. Eu vou deixar o link do post pra vocês conhecerem mais sobre os produtos da Alce. E além da máscara dessa de 3 minutos, eu tenho a de frizz, essa aqui que eu mostrei pra vocês, eu também tenho uma reconstrutora. Essa aqui eu uso menos, porque ela é mais pra tratamento mesmo, ela é pra... mais pra reconstrução, fortalecimento dos fios. Eu gosto mais de usar essa de antifriz, porque ela realmente dá uma domada no cabelo, assim. Hoje eu tô de escova, mas meu cabelo no dia a dia, ele fica cacheado. Então, assim, eu preciso que o shampoo, que a máscara, dê uma ajudinha, assim, pra dar uma domada. Mas tem ficado muito bom. E também, eu usei muito nos meus cabelos esse mês, esse Livin, um creme pra penteada, é o Seve, da linha Hydra Max. Eu uso no meu dia a dia o cabelo molhado, finalizado, só com creme, assim, e cacheado, né? Hoje eu tô de escova, porque eu fiz escova, é final de semana, fiz uma coisa diferente. Mas durante a semana, geralmente, eu tô de... do cabelo natural mesmo. Esse creme da Euseve, ele é muito bom, ele dá uma disciplinada nos cachos, e deixa o cacho com uma forma bonita, é... bem hidratado. Ele tem colágeno, Hydra Max Colágeno. É um creme pra pentear ultra hidratante. Eu gostei muito, assim, foi o creme que eu mais usei pra Livin, pra deixar no cabelo no mês de março. E esses foram os meus favoritos no mês de março de 2015. É... como eu falei, eu não usei tanta coisa, mas tudo que eu usei foi bem prático, que resolveram bem. Eu usei o que eu tinha, mas, assim, não deixou a desejar o meu mês, né? Minha maquiagem ficou boa, meu cabelo ficou bom, porque são produtos bem práticos, né? Eu vou deixar o link de todos os produtos, mais informação, aqui embaixo, no post do YouTube. E também eu vou deixar o link do meu blog. Meu blog é o Dúvidas de Beleza. E vocês podem acessar o blog, tem muito conteúdo legal lá. Ah, e se você me viu aqui no YouTube, me conheceu aqui, e for lá visitar o blog, deixa um comentário pra mim, falando que me viu no YouTube, comenta lá que é legal, que eu posso saber que você foi pro blog porque conheceu aqui pelo YouTube. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!